Vamos começar o Cadeia, então, infelizmente com uma noite sangrenta. Mais uma execução em Cuiabá. Um homem foi morto na frente da esposa e dos filhos. A vítima estava brincando na frente da casa dele com os filhos, né, ali de bicicleta e tal e coisa, se divertindo com seus rebentos, quando os suspeitos passaram em um carro e em uma moto. Prestou atenção? Em um carro e uma moto. E meteram bala, passaram atirando contra a família inteirinha. René, o homem morreu e a esposa, calma, décimo primeiro mandamento, não te afobarás. Angélica Gomes, a nossa repórter, esteve no local de mais esse crime bárbaro e brutal enquanto você chega na nossa audiência com Cadeia. E vai trazer todos os detalhes a partir de agora. Cola na grade, Angélica é com você! O crime aconteceu aqui na rua, no bairro Nova Canaã, em Cuiabá, região do 1º de março. E nas imagens vocês acompanham aí já a vítima com um plástico por cima. De acordo com as informações, ele estava aqui na frente da casa dele. A casa dele é essa casa lateral, essa do muro branco. Ele estava com a família, os filhos e a esposa brincando quando os criminosos passaram em um carro e também em uma motocicleta, realizando diversos disparos contra a vítima, que tentou correr ainda e pular o muro. No entanto, ele não conseguiu e foi atingido aí por diversos disparos, incluindo disparos na região da cabeça dele, onde ele acabou morrendo no local. Ao lado do corpo dele, vocês acompanham aí duas bicicletas. As bicicletas são dos filhos dele, que estavam aqui na frente com ele no momento dos disparos. Inclusive, a esposa dele foi atingida com um desses disparos e encaminhada para um hospital pelos próprios familiares. Você estava aqui no momento em que houve esses disparos? Estava ali na frente de casa, sentada. Você viu esse veículo passando? Vim, foi um traffic vermelho e uma moto. Uma moto? Eles passaram e já realizaram esses disparos? Sim. Ele tentou correr ainda, pular o muro. A vítima tentou correr? E os suspeitos desceram do veículo? Não. Conversamos com o delegado Maurício Maciel, que passou mais detalhes sobre o início das investigações que se dará a partir dos levantamentos que foram realizados aqui. A vítima foi identificada como Lucas Miguel de Araújo, de 30 anos. Os familiares estavam aqui no momento em que ele foi alvejado. De forma preliminar, os peritos da Politec observaram. Isso aí depende da confirmação do exame de necropsia. Mas os quatro disparos nele, a princípio com quatro perfurações. E, então, a partir de agora, a Polícia Civil vai coletar, vai buscar informações. Nós já fizemos alguns levantamentos preliminares, né? Mas a característica, sim, é de execução. De acordo com os parentes, a vítima, que tinha 30 anos, já tinha alguns antecedentes criminais. Então, é realmente bastante plausível que seja alguma situação decorrente dos membros de uma organização criminosa. Familiares com os quais a gente conversou aqui no local tinham contato com ele, mas não era tão aproximado. Então, das informações preliminares, não conseguimos ter essa informação de ameaça, em que pese os próprios familiares saberem que ele estaria envolvido em contextos ruins, perigosos. Mas todas essas hipóteses, como a motivação, eventual ameaça, enfim, isso aí tudo agora tem que ser objeto de uma investigação técnica, como vai ser. A vítima, de acordo com as informações dos próprios familiares, possui alguns registros criminais e já havia sido jurado de morte. As imagens são de Newton Oliveira, o apoio técnico de Luiz Carlos, Angélica Gomes, para o Cadeia Negros. Eu costumo dizer aqui, quase que todos os dias, para você que nos dá o carinho da sua audiência, de que o crime não perdoa. O crime não está nem aí se você está na frente da tua casa com os seus filhos, brincando. Se são crianças inocentes, eles não querem nem saber. Se existe a ordem para a execução, eles vão passar e vão conseguir, infelizmente, te matar, seja na frente de quem for. Você ouviu aí, a testemunha dizendo, chegou um carro com três pessoas dentro e uma moto na retaguarda. Por que acontece isso? Porque se o carro, no momento em que passa e atira, não consegue tirar a vida do seu alvo, o motociclista logo atrás vem para fazer a limpeza, para fazer o arrastão, para fazer o rapa, como todo mundo diz. E aí, vou chover no molhado de novo. Porque aqui nós temos que comprar as autoridades competentes e constituídas do Estado de Mato Grosso. Até quando? Ah, mas ele tinha passagem. Ah, mas esse homem já era jurado de morte, Renê. Peraí, que mundo nós estamos? Nós estamos vivendo no tempo do Velho Oeste, como nos Estados Unidos? Onde eu juro a pessoa de morte, vou lá e concretizo? Peraí. Nós estamos falando de vidas. Ah, mas o cara tinha uma vida na criminalidade. Pois é. Então que aplique o rigor da lei. E no Brasil, que eu saiba, pelo menos no Código Penal Brasileiro, você pode até participar junto com a gente, que eu saiba, não existe a pena de morte. Como não existe também a pena máxima? Porque tem cara que pega 50, 100 anos, ah, mas vai cumprir 30. Não cumpre. Cumpre o sexto da pena e logo, logo está na rua. E com 10 anos, com 8 anos, os caras estão nas ruas. E agora facilitaram ainda mais. Que dão audiência de custódia, botam o tornozelo, tornozeleira eletrônica no tornozelo. O que mais, hein? Prisão domiciliar. Enfim, tem um monte de direitos para os criminosos. E deveres apenas para a sociedade. Mas nós cobramos sempre uma resposta dos órgãos competentes que precisam antever estas situações de pistolagem, de mortes, de execuções. Seja de quem for. Seja de quem for. É um absurdo que as crianças não possam nem sair nas ruas porque o crime, ah, mas o pai já era jurado, não interessa. Pelo amor de Deus. O que vai ficar na mente agora dessas crianças que brincavam com o pai na frente da sua casa? E o pai acabou morrendo. A mãe também foi atingida. A mãe está hospitalizada. Graças ao bom Deus e graças para quem não acredita em anjo da guarda. Graças aos anjos da guarda dessas crianças, nenhum tiro pegou nas crianças. Porque senão poderia ter sido uma tragédia muito maior. Uma família inteira poderia ter sido morta nas mãos da criminalidade. Às plaidas. Para vocês e tem todos os anjos da aldeUS. Éırro. Hum, é isso.